Olá, amigos do YouTube, eu tenho aqui pra vocês mais um gameplay de Subway Surfers Moscou 2019 pra completar o desafio diário com o personagem que vocês escolheram no último gameplay de desafio diário aqui do canal, galera. E, ah, vamos lá dar uma olhada, então. O comentário que recebeu mais joinhas foi aqui do Arthur Baizan, que é membro do canal. Valeu aí, Arthurzão, por estar apanhando o canal sendo membro, cara. Ele comentou o seguinte, joga com a Mira, tamo junto, tamo junto, Arthurzão. Ele falou, a live de ontem foi muito boa, lembra de mim lá? Ah, você comentou há 23 horas, então foi a live de terça, quarta, não sei. Eu sei que você tem aparecido bastante nas lives, mas tamo junto. Valeu, Arthurzão. Vamos lá, a galerinha até inclusive falou, ó, boa, boa escolha. Isso aí, ó, escolheu bem, Arthurzão. A Mira é muito lindona, vamos lá jogar com ela. Vamos lá, então. Cadê, 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 cadê? A Mira, a Mira, a Mira. Vamos achar ela aqui nesse menu bagunçadíssimo de Subway Surfers. Metade do vídeo é procurando personagem, né? Aqui é a Salma, beleza. Confundi, cadê a Mira? Mira, a Mira, a Mira, a Mira. Achei, rapaz. Vamos lá, ele não falou nada, então vamos com a roupinha padrão da Mira, galerinha. A palavra do dia é shine, ou seja, brilhar, brilho. Vamos lá, então. Brilharam bastante nos trilhos do Subway Surfers. E, galerinha, tá chegando um jogão pra Android, gente. Anunciaram a data do Call of Duty Mobile. Gente, eu vou jogar muito esse jogo. E, nossa, bugou ali, eu passei por dentro do poder e não peguei. Galera, vai sair agora dia 1º de outubro. Gente, vamos jogar. Meu, na moral, eu quero, quero. Por favor, que meu celular rode, né? Eu acho que não vai rodar, né? Pô, se o meu não rodar, a maioria das pessoas vai ficar na mão, né? Porque meu celular não é ruim. Ele é bonzinho. É um botão Z2 Play, pra quem não sabe. Mas eu já fiz o pré-registro na Google Play. Inclusive, aproveita e faça lá. Vai que ganha alguma coisinha extra. Não sei se ganha, mas vai que ganha. Tem na Google Play lá, Call of Duty Mobile. E, gente, ele é um Call of Duty que vai ser igual o de consoles e PC, só que pra celular. Tipo, de tiro em primeira pessoa mesmo, sabe? Não vai ser aquele tipo de estratégia que tinha, não. É igual mesmo. E com os mesmos mapas que a gente tem e conhece na versão de consoles e PC. Com os mesmos modos. Cara, vai ser animal, velho. Eu quero fazer vídeos, quero fazer lives. Mas, inclusive, já tô até pretendendo e vou fazer lives de Call of Duty Mobile lá no Mixer. E tem outro anúncio pra fazer pra vocês. Estou estudando, não é promessa ainda, estou estudando voltar a fazer lives de Battlelands lá no Mixer. Porque o Battlelands agora recebeu um modo que você pode criar sua partida privada. Aí eu posso criar uma partida e 32 pessoas entrarem pra jogar no mesmo mapa que eu. Olha que legal. A gente faz uma zoeira. E se vocês forem lá no Mixer, vocês assistem a live. Lá não tem delay. Lá você vê em tempo real o conteúdo. Então, lá é muito melhor pra fazer esse tipo de live que eu converso e vocês já me ouvem na hora. Não é que nem no YouTube que tem uns 30 segundos de delay as lives entre eu falar e vocês verem, tá? Então, pra esse tipo de vídeo, de conteúdo, assim, de multiplayer, é muito mais legal. Então, não esqueça, galera. Vai ter muita coisa legal. Já tá tendo muita coisa legal lá no Mixer. Eu tô fazendo live toda semana, tá? Eu voltei a fazer live lá. Mas, a partir dos próximos dias, eu vou começar a fazer Call of Duty Mobile lá. Vai ter lives. E vai ter lives de Battlelands, talvez. Eu vou ver aí, tá? Então, ó, primeiro link aqui embaixo na descrição, meu canal de lives lá no Mixer. Tô ao vivo. Toda semana tenho feito várias lives lá. E fora essas lives de celular, que eu vou voltar a fazer aí com Call of Duty Mobile e talvez um Battlelandsinho. Também tem as lives de Xbox, né? Eu tô jogando Roblox no Xbox. Já fiz live lá e vou fazer de novo semana que vem. É, estamos aqui fazendo esse gameplay numa sexta, né? Mas, segunda-feira, se tudo der certo, eu já faço mais live lá no Mixer. É que esse fim de semana eu não vou estar em casa, mas, segunda, tô de volta. Aí, cê já sabe, né? Vamos dar aquela jogadinha, aquela conversada ao vivo lá no Mixer. Inclusive, valeu, galera, que tá me seguindo lá. Já estamos com 1.027 seguidores. Obrigado aí, o pessoal que tá me seguindo. Lembrando, galera, que é de graça pra você criar uma conta no Mixer. O aplicativo é de graça. A conta é de graça. Tudo é de graça. É simples. É fácil. É rápido. Cria uma conta e me segue lá. Link aqui embaixo na descrição. Comenta aí o que você acha dessa personagem. Tô dele pegar jetpack. Eu não sei porquê. Eu não devia estar pegando, porque eu tô jogando uma sexta-feira. Sexta-feira é dia de achar douradinhas no gameplay. Eu tinha que ficar lá embaixo. Sexta-feira não é dia de ficar aqui em cima. É dia de ficar lá embaixo. Vai que eu vejo uma douradinha aqui de cima e daí eu só choro, né? Só choro. Ai, ai, ai. Mas lembrando, galera, que as lives de samba continuam normais no YouTube. Isso eu pretendo continuar no YouTube de boa, tá? Porque eu sei que aqui no YouTube o apoio que eu recebo forte é com samba. Então, continuo pra deixar o canal firme e forte aí. Então, lives de samba aí são nas terças-feiras, às sete horas da noite. Opa, caixinha dourada aqui, ó, da sexta. Ah, moleque. Comenta aí se você achou alguma super caixa nessa sexta no meio do gameplay. Mas então, as lives de samba aí continuam aqui no YouTube nas terças-feiras e nas quintas-feiras. Sempre às sete da noite. Beleza? Inclusive, ontem, às sete da noite, teve live aqui. Vocês sabem, né? Que sempre tem. E não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, que lá eu sempre aviso quando começa a live. Vocês sabem. Vocês sabem. A Triki tá até falando aí o recadinho pra vocês aí do lado, né? Eu não sei que lado que ela vai estar aqui. Mas ela tá aí dando recadinho pra vocês. Pra vocês me seguirem aí nas redes sociais. E tem um recadinho do Jake aí também pra vocês virarem membro do canal, hein? É, rapaz. É bem baratinho virar membro do canal. Tem umas coisas exclusivas. Inclusive, já fiz o wallpaper pros membros do canal. Você que é membro do canal, inclusive, olha aqui, o nosso brother aí Arthur, que é membro, né? Que mandou a sugestão de personagem. Arthur, fica ligado na aba comunidade do canal que acho que esse fim de semana ainda eu vou postar o papel de parede pra vocês e dessa vez tem uma coisa muito legal. Eu vou colocar... Eu já coloquei, porque eu já fiz o papel de parede, um easter egg. Tem uma coisinha escondida nesse papel de parede, mas tá bem escondida. Eu desafio algum dos membros encontrar o que é isso que tá escondido. Desafio vocês encontrarem. Beleza? Membros do canal, fiquem espertos que hoje ou amanhã eu vou postar na aba comunidade do canal aqui o papel de parede do canal de setembro pra vocês que são apoiadores. Inclusive, valeu aí pelo apoio que vocês dão financeiro pro canal, tá? Obrigadão mesmo. Vocês são demais. Vamos lá, então. Bati aqui. Vamos pegar a super caixa do dia e a super caixa que eu peguei no gameplay. Ah, do dia veio 3 mil moedas. Pra quem precisa de moeda é bom, né? Pra mim... Essa aqui é do gameplay. Mais moedinhas. Ok. Não. Eita, por que duas? Eu completei a missão? Ah, eu completei a missão. Beleza. Beleza, galeria. Olha a dancinha da Mira aí. É muito legal esse cabelão dela assim pra cima, né? É da hora. Eu acho bacana esse personagem. Ah, e o que eu disse aqui? Ah, missões novas. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse gameplay. Comenta aqui embaixo qual o próximo personagem que eu devo utilizar no gameplay diário de que vai ser segunda-feira. Então deixa seu comentário aí e se comenta alguma outra coisa junto. Deixa aí alguma dica, sugestão pro canal, faz alguma pergunta, beleza? Vamos trocar uma ideia aí embaixo dos comentários. Beleza, galera? Grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo ou live aqui no canal. Marcelo Sousa F do YouTube ou lá do Mixer que tá na descrição. Fui!